Bom rapaziada, primeiramente eu quero mostrar o meu deck, que é um deck muito bom E eu tô jogando bastante aí, grandes desafios com ele e tô ganhando muitas partidas, mano Já anota esse deck aí, que é um deck muito bom Deck de Mago de Gelo Mineiro, o Exército dos Esqueletos, a Horda do Servo, o Tronco, os Servos, as Três Mosqueteiras E a Grande Fornalha, que é uma carta que eu tô curtindo pra caramba Eu odiava essa carta, mas hoje em dia, mano, que cartinha top, velho, serve pra muita coisa E eu quero mostrar um replay muito curioso, que o Corredor, velho, fez uma coisa inacreditável Eu nunca tinha visto isso antes, em um ano que eu jogo Clash Royale, ou mais ainda, eu já devo jogar Clash Royale Há um ano e meio, mais ou menos, não, cê é louco, velho Bom, eu jogo Clash Royale desde que lançou, não sei quanto tempo faz Mas vamos ver esse replay maluco, que o Corredor fez uma doideira Então vamos nessa, vamos parar de enrolação e ver esse replay agora Começou a batalha contra o Deda Dima Não sei se é algum personagem, se eu estiver falando errado, me desculpa Vamos lá, ele deu boa sorte Boa sorte pra ti também, cara Mas essa batalha aí é gravada, não é ao vivo, mano, cê é louco Vamos lá, ele começou com o Corredor Até então, o Corredorzinho dele tá de boa Não fez nada aí de diferente Ele conseguiu um bom ataque, velho Deixou a minha torre aí com 1938 Coloquei a fornalha, mano, fornalha é top demais, mano Esses espíritos de fogo quando chegam na torre Dão mais ou menos 200 de dano Isso é apelão, moleque Isso uma bola de fogo dá numa torre Sendo que a fornalha é o mesmo preço da bola de fogo E fica incomodando por muito mais tempo Vamos lá, ó, ele soltou a bola de fogo E agora foi a hora genial de eu fazer um contra-ataque aí com o meu Mineiro Velho, olha que apelação, mano Mineirinho já chega lá em cima e já atrai a atenção do Mago de Gelo da torre E todos os servos metem uma surra na torre Ele já meteu uma carinha de furioso E eu só tô rindo aqui, moleque Porque quem ri por último, ri melhor Então vamos lá, calma aí, calma aí Ele mandou muito bem Vamos começar soltando agora o Mago de Gelo Ainda não chegou na hora que o Corredor dele vai fazer uma mitagem suprema Velho, vamos lá Olha só, o Corredor não conseguiu nem encostar na minha torre com esse Exército de Esqueletos Apelação, moleque Cara, Exército de Esqueletos é outra cartinha que eu tô curtindo muito Eles têm arrumado isso, velho Diminuído umzinho Apenas um de Elixir dessa carta Já melhorou muito, mano Melhorou muito A torre dele tá com 54 E agora a gente vai cismar aqui os servos Pra levar logo esse Lançador nível 3 Vamos, calma, calma Mago de Gelo entrando Eu vou soltar o Mineiro Soltei o Mineiro E ele colocou os Bárbaros bem na hora que eu soltei o Mineiro E não consegui capotar a torre Mas calma que ainda dá tempo, mano Calma que ainda dá tempo E olha só, mano, vai chegar a hora Cara, o Corredor Cês viram essa fucking porra, velho O Corredor pulou o tronco daquele jeito doido demais, mano Que que foi isso, velho Cês viram aquilo Eu vou colocar um replay agora pra vocês Bom, o Mago de Gelo aí tá batendo Já levou tudo e vamos lá Vamos lá, o Exércitozinho vai levar o Corredor dele Agora a gente só tem que ficar guardando aqui o nosso Elixir Pra fazer um contra-ataque e não deixar ele levar a nossa torre Só tem que segurar Mano, que doideira de partida, velho Essa Fornalha aí ajuda muito E tamo conseguindo levar, fazer outro combo ali Com os meus Minions e o meu Mineiro Porra, soltou o Bárbaro ali Agora ele já perdeu muito o Elixir Mas o cara não desiste até o fim, rapaziada Ele vai entrar de Corredor de novo O Corredor virou ali na minha Fornalha E já era, mano Já era porque faltam 3 segundos O Corredor morreu Sobrou 209 de vida E conseguimos vencer essa batalha aí Mesmo com esse Corredor maluco Pulando no meu tronco Mano, eu nunca tinha visto nada do tipo Um Corredor pulando no tronco Cês já viram isso? Velho, que bizarro, velho Foi irado isso O Corredor, bem na hora que ele foi pular a ponte O Tronco passou pela ponte E ele pulou Velho, qual é a chance disso acontecer, velho? Muito raro, mano Muito raro Já aconteceu com vocês? Comentem aí Se não aconteceu, já fortalece com aquele like Vamos tentar bater aí 20 mil likes nesse vídeo Hoje mesmo Com esse Corredor pulador de troncos E é isso aí Quem é novo no canal Já se inscreve Fui! Nois